olá a todos é esse brinquedo aqui ele é um o league car da estrela é um brinquedo muito antigo mesmo nem tem mais para vender quase são poucas peças esse daqui a gente vai estar colocando à venda eu estou fazendo um vídeo do funcionamento dele esse carrinho vou estar anunciando no mercado livre e também na olx no mercado livre ele vai estar um pouco mais caro por questões das taxas do mercado livre que as taxas do mercado livre é muito alta então o valor vai estar um pouquinho acima tá bom e na olx ele vai estar com o valor mais em conta porque na olx praticamente nem tem taxa para vender então vou estar anunciando nas duas plataformas tanto no mercado livre vocês podem estar pesquisando lá quanto na olx é esse carrinho aqui o league car da estrela ele tem a chave tá a chavinha tome né que era da fabricante né eu vou estar fazendo o demonstração do funcionamento dele aqui a parte de baixo dele é depois que eu funcionar ele vou tirar as pilhas e eu vou estar mostrando os contatos dela das pilhas ali tá mas ele tá funcionando perfeitamente né só que a questão aqui dos adesivos que que não tá meio velho né por questão do tempo aqui a o farolzinho foi pintado um farolzinho aleatório aqui só tem o adesivo de trás mas o funcionamento dele tá perfeito vou demonstrar aqui para vocês ele já tá funcionar com a pilha tá aqui ele tá no ponto morto né no neutro e liga da partida funcionando aqui ele fica no ponto morto aí aqui ele acelera só um pouco e aqui ele engata a marcha tem que segurar aqui porque o espaço é pequeno tá ele no último o espaço aqui apertado ele vai girar em volta né vou deixar a direção dele para cá ele bateu ali na parede e o espaço é apertado o espaço é apertado aqui pessoal mas esse é o funcionamento dele esse é o funcionamento dele ele tem opção também de tirar o som ele funciona normal sem o som ele tem essa opção também né liga aqui o contato dele liga né assim ele fica livre e ele fica silencioso ou você pode deixar com o som né pronto esse é o funcionamento dele agora eu vou tirar as pilhas para demonstrar os contatos como estão aqui está os contatos dele foi passado um óleo né é foi feita a manutenção dele a reforma né no hospital dos brinquedos aqui em catanduva é do carana hospital dos brinquedos que em catanduva e foi feita revisão dos contatos né ó a limpeza né limpeza dos contatos foi dado um banho de óleo ali para proteger de corrosão né de vazamento de pilha certo fechou a tampinha dele tá aqui esse é o ligue car da estrela então como conforme eu mencionei eu vou tá colocando no lx por um preço mais mais acessível e no mercado livre também só que no mercado livre um pouco mais caro por conta das taxas né que as taxas do mercado livre aí ninguém merece taxa do mercado livre é cara tá então é isso